Então você tá me dizendo que isso já desafiou o pai dela, que é um bicho roxo, a mãe dela, que também é um bicho roxo, um cara cabelário com a arma, um moleque com roupa de esqueleto, um moleque com cabeça de abóbora, e até mesmo um cara pixelizado de um videogame, só pra você conquistar o coração dela. Bip! Eu tô na minha vida muito mais. E aí cara, como é que tu foi lá, um negócio que você conseguiu, fala pra ele todos os seus problemas. Tem um cara também que tá querendo te desafiar, não sei. Por que eu tô falando assim? É aquele cara ali, que tá no canto ali, olha pra lá. O que eu tô falando assim? Legenda Adriana Zanotto